Olha, pessoal, eu quero dizer para vocês assim que estou vendo com muita preocupação esses ataques que nos últimos dias têm sido desferidos aí contra o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e contra o próprio Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Eu não moro de amores por nenhum dos dois, não, mas eu estou preocupado com isso aí, porque, olha, eu não vejo razão nenhuma para que há pouco mais de 30 dias da execução da Presidente Dilma Rousseff nós estejamos a desviar o foco. Então, isso aproveita quem? Ora, desestabilizar o Ministério Público Federal e o próprio Supremo Tribunal Federal, não é por aí só não, porque se você faz isso aí, você acaba chegando lá no juiz Sérgio Moro também. Eu sei que vocês todos aí são defensores do Sérgio Moro, como eu, e da Lava Jato, como eu, mas é bom sempre saber o seguinte, quem é que botou esse jabuti na árvore? Muita gente, eu tenho falado sobre isso aí, muita gente tem me criticado, mas, poxa, você veja o que o Lewandowski está fazendo? Pô, eu vou ficar do lado do Fernando Collor de Mello, que vai para a festa lá do Heráclito Fortes, um arraial lá de Brasília, agora só faz arraial em Brasília. Vai para lá, como ele foi nesse final de semana, e aos prados, ataca o Rodrigo Janot, dizendo, esse Janot é um filho da puta, e é um filho da puta porque a mãe dele é uma puta. E eu vou ficar do lado do Fernando Collor? Eu vou ficar do lado de uma pessoa que se expressa desse modo? Eu acho que não é por aí. Eu sei que agora, no final dessa semana, inclusive amigos meus lá de São Paulo me mandaram fotografias de dois enormes pichulecos, ali 15 metros de altura, cada um na frente do MASP, um do Rodrigo Janot e outro do Lewandowski. Eu acho que a gente tem que manter o foco, hein pessoal, tem que manter o foco, o foco é esse aqui, esse aqui é o foco, na cadeia, esse é o foco, não se esqueça, por trás de tudo que está acontecendo está aqui, é esse sujeito aqui, enquanto ele não estiver na cadeia, esse é o foco principal, é tocar na cadeia e tirar, o posto dele lá do governo, o posto dele lá do governo, isso é o que interessa, e proscrever o PT, olha aqui ó, foco 1, Lula na cadeia, 2, Dilma fora do Planalto, 3, proscrição do PT, estão todos fora da lei. Ah, Polibre, mas com isso então, e como é que fica o Temer versus Temer? E o que que é aquela conversa mole do Sérgio Machado? Aquilo ali? Pô, depois que se investigue. Mas esse aqui é o foco principal, aqui ó, foco principal. Cara, hein, escolheram uma foto boa pra isso também. Não dá pra desviar, não dá pra desviar a atenção. A operação Lava Jato, ela, eu já falei aqui várias vezes pra vocês, né? A operação Lava Jato, ela vai prosseguir no seu caminho. Nós estamos chegando num ponto, é bom que as pessoas se dêem conta do seguinte. Muita gente me disse, ah, não, mas você veja, agora o Janot tá pegando o pé do pessoal do PMDB, porque o pessoal do PMDB tá no governo? Não, ele tá pegando só o pé do PMDB? Olha, vocês esquecem de como é que são as coisas, olha. No juiz singular lá, no juiz federal, Sérgio Moro, lá ele pegou tudo que é empresário, tudo que é empreiteiro, por mais fortes que fosse, e pegou todos os políticos sem for privilegiado. Ele pegou ou tá pegando lá em Curitiba? Nós sempre soubemos, e eu já falei isso aqui, inclusive, várias vezes, que chegaria, e foi cobrado, por tudo que é jornalista, inclusive, que chegaria o momento dos políticos, das raposas felpudas. Ah, mas por que que o Moro não pegou ainda o senador Renan, o Sarney, por que que ele não pegou ainda o Lula, por que que ele não pegou ainda a Dilma? Olha, pessoal, com exceção do Lula, agora, todos os outros foram privilegiados. Ou seja, o Moro não tem atuação sobre eles. É o Supremo Tribunal Federal, que é muito mais lento do que um juiz singular. A própria Procuradoria Geral da República é muito mais lenta do que aqueles procuradores jovens lá do Ministério Público Federal de Curitiba. Mas sempre dissemos aqui, ó, vai chegar a vez das raposas felpudas. E tá chegando. Tá chegando só pro PMDB, ó, mano, usei a memória, né, pessoal? Aquelas gravações todas lá, que foram liberadas pelo Sérgio Moro, que pegou, inclusive, o Moro, que pegou, inclusive, o Lula com a Dilma, aquelas gravações liberadas, que acabaram por impedir, inclusive, a posse do Lula como chefe da Casa Civil, aquilo tudo ali foi feito com o ok do Ministério Público Federal, inclusive do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ou vocês esquecem disso? Ou vocês esquecem que o Rodrigo Janot, em todos os momentos, consultado sobre todos aqueles grampos feitos a mando do Sérgio Moro, inclusive esse que foi impugnado agora pelo Tires Zavascki, a todos eles, o Rodrigo Janot deu o seu ok. Ele não cansa de repetir isso aí. Ele sempre disse isso aí. Então isso aí não vale. Então o Lula não é do PT, a Dilma não é, o Jacques Wagner não é, aquele pessoal todo que a Letícia não é, a Marisa Letícia, todos são. E quem é que estava pressionando o Teori Zavascki a devolver muitos desses inquéritos lá para o Sérgio Moro, do Lula, do Triplex, do Rodrigo Janot? Ora, senhores, vão, tenha paciência. O Delcidio Amaral não tem nada a ver? Foi por lá. Foi por lá que saiu o Rodrigo Janot. Não, o Delcidio Amaral saiu por lá. Bom, senhores, então é o seguinte, concluindo. Não vamos perder o foco. Lula na cadeia. Dilma fora do Planalto. PT proscrito. Não vamos desviar o foco. Para cima do Janot, do Lewandowski. Vigiar sim, claro. Ficar atento sim, fiscalizar sim. Mas passar, atacar o Lewandowski e o Rodrigo Janot agora, só eles, esquecendo toda essa atividade da organização criminosa lunopetista, por favor, não vamos entrar nesse jogo não, hein? Esse jogo aí, para mim, não me serve não. Eu aconselho vocês a não embarcarem nessa cana furada. Isso aí só interessa ao PT, ao Lula e ao Dilma, que querem a todo momento fazer com que as pessoas acreditem que todos os políticos e todos os governos são corruptos, não vale nada e que, portanto, ninguém vale nada e que, portanto, o PT, o Lula e a Dilma estão numa boa também. Se ninguém vale nada, todo mundo presta. É isso aí, senhores. Eu volto.